Por a luz, assim Deus me formou, de quem poderá, lavar a voz de um coração. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está, seu mesmo olhar, o mais profundo mar, nunca pode me ausentar do teu coração. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está, seu mesmo olhar, o mais profundo mar, nunca pode me ausentar do teu coração. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está, seu mesmo olhar, o mais profundo mar, nunca pode me ausentar do teu coração. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está, seu mesmo olhar, o mais profundo mar, nunca pode me ausentar do teu coração. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está, seu mesmo olhar. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está, seu mesmo olhar. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está, seu mesmo olhar. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está, seu mesmo olhar. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está, seu mesmo olhar. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou, mas não pode falar um amor, um amor. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sei, adorar é o que sei.